Falamos sobre o resultado do Lira na cidade de Toledo, que está a 3,4 acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, ou seja, está com o índice aí bem preocupante. E agora, aqui em Cascavel, o levantamento também deve ser feito na semana que vem, e aí sim a gente vai ter respostas de como está o índice de infestação na cidade. Aí a repórter Beatriz Baron que traz mais informações sobre isso. Mais de 5 mil imóveis serão vistoriados na próxima semana durante o Lira aqui em Cascavel. Esses imóveis são sorteados, serão vistoriados em todo o município para medir então o índice de infestação de dengue aqui em Cascavel. O pedido é que os moradores deixem a equipe de endemias entrar nas casas, fazer a coleta das larvas e qualificar também essas amostras de coleta. O último Lira deu um índice de infestação de 1% e o preconizado pelo Ministério da Saúde é abaixo de 1%. Então por isso o pedido é para que os moradores abram as suas casas e deixem a equipe fazer o trabalho então para medir o índice de infestação aqui no município de Cascavel. E sobre isso a gente conversou com o secretário de Saúde também que deu algumas orientações sobre o Lira que será realizado então na segunda, terça e quarta-feira da próxima semana. Vamos fazer o Lira em toda a cidade. Mais de 5 mil residências serão visitadas por nossos agentes de endemias. Permita a entrada destes agentes para que eles possam fazer o seu trabalho. Continue nos ajudando, recolhendo o lixo pére domiciliar para que a gente não tenha novos criadouros da dengue. E os nossos servidores, os agentes de endemias estarão de uniforme identificados para que adentrem a sua residência. Então permitam este ingresso, se notarem alguma coisa diferente, entrem em contato com a secretaria, nos avisem que não teremos problema algum. Vamos fazer esse Lira na segunda, na terça e na quarta-feira, repito, em quase 5 mil residências de Cascavel. Agora 6 horas e 3 minutos, vamos com mais recado importante aqui no nosso Cidade Alerta.